Olá queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui no canal. Dessa vez um react lá ao canal Quadrinhos na Sarjeta, Assismo Positivo e as Relações do Poder. Quero muito ouvir o que ele tem pra falar, achei muito interessante o título. E vamos usar esse react como desculpa pra falar sobre racismo, preconceito, filosofia e tudo mais que der pra encaixar. Mas antes, você sabe né, sempre tem o mas. Se você gosta do canal aqui, se é o segundo, terceiro vídeo ou primeiro vídeo que você assistiu aqui no canal, quando você terminar de ver esse vídeo, quando você sair desse vídeo com 5, 10 minutos, não sei, deixe seu engajamento, deixe seu like, deixe seu inscreva-se, deixe seu comentário, me ajuda aqui muito no canal. Principalmente porque 90% da minha audiência é de não inscritos. Então se você tá aqui no terceiro, segundo, quarto vídeo, mesmo que seja pra discordar de mim, se inscreve aí no canal. Você vai receber alertas que tem vídeo todo dia aqui no canal e você não vai perder. Você não vai depender dele aparecer pra você. Se você tá interessado nele, o YouTube vai te notificar de alguma maneira. Beleza? Muito obrigado por quem se inscrever, quem comentar, quem curtir. Já agradeço antecipadamente, viu? Vou tentar falar difícil e gaguejo todo porque minha fala é totalmente problemática. Mas chega de enrolação. Vamos lá pro react. Quadrinhos na Sargenta, que é um canal muito legal de cultura pop. Recomendo que vocês acompanhem ele. Ele produz um conteúdo muito, muito, muito bacana sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre séries, sobre semiótica. E ele faz lives, esses recortes são das lives que ele fala comentando sobre assuntos da semana, né? Eu cliquei nesse vídeo porque é uma thumbnail da senhorita Morello. E tá escrito que dá pra você ser racista só com elogios. Mas eu achei muito interessante trazer esse react no canal pra ver o que ele tem pra falar pra gente, né? Então vamos lá. Chega de enrolação. Vamos pro vídeo. Aliás, vou falar sério. Por exemplo, eu sou professor há 16 anos. Eu sempre me incomodei com aqueles professores que tentam pagar de colega dos alunos. Que tentam mostrar que, sei lá, vem aquela retórica assim. Ai, quem sou eu? Eu também aprendo muito com vocês. Ah, se fuder com esse tipo de retórica. Se fuder. Não tô dizendo que o professor não aprende. É óbvio que o professor aprende. Mas tu tá numa relação de poder, cara. Sabe? Eu acho que a primeira coisa honesta a se fazer numa relação de poder é você entender exatamente o poder que você tem. E saber, com isso, criar medidas e contramedidas. Eu acho escroto pra caralho quem tá numa posição de poder e quer se botar no teu nível. Tu não tá no meu nível, brother. Sabe? O patrão não tá no nível do funcionário em termos de relação de poder. Vocês estão entendendo? Então não dá pro cara querer ser simplesmente brother. Ele tem que entender claramente. Quer ver? Eu vou deixar dar um exemplo bem concreto, tá? É, esse bagulho do professor é complicado porque é uma relação de poder e que muitas vezes os próprios professores não têm a medida de quanto esse poder vai. Da onde que vai esse poder, o tanto de influência. Eu acho que os próprios professores, principalmente dentro da rotina, e não tô falando que é por maldade, não. Esquecem que essa relação de poder tem consequências na vida dele e na vida do aluno. É só a gente pensar como ser humano, o quanto nós somos impactados e o curso da nossa vida é mudado por professores. Professores que nos elogiaram, professores que nos criticaram, professores que nos esculacharam, pra usar o português mais exato. Muitas pessoas têm traumas e mais traumas da escola por conta de figuras docentes que foram totalmente injustas, totalmente mal educadas e totalmente agressivas, né? O professor tá naquela relação coquidiana e muitas vezes todos os professores, em algum momento, vão passar um pouco ou mais do limite. Isso acontece muito por conta da precarização, mas tem um limite que se passa meio que conscientemente de entrar no modo automático, de achar que aquele seu discurso não tem impacto. Eu tô querendo dizer, por conta da estrutura, o professor vai passar do limite uma hora ou outra, porque faz parte, porque ele trabalha demais, porque ele é mal remunerado, porque as condições são as piores possíveis. E ele pode pedir desculpa pro aluno ou se retratar. Mas agora tem alguns limites que são passados, que foram transformados em rotina, como se não tivesse impacto, como se fosse normal. Como, por exemplo, o professor esculachar aluno, o professor falar pra aluno que ele não vai ter futuro, que ele vai ser lixeiro. Sabe, eu tô usando exemplos aqui muito caricatos, mas isso é verdade. Existem alguns professores que perderam a noção dessa relação de poder, ou tem essa relação de poder e usam por maldade, e adotam discursos totalmente agressivos e totalmente nocivos pra educação. Veja só você, né? Então, você ter essa noção de relação de poder é essencial pra você desenvolver um trabalho ético. Porque além do trabalho do professor ter que ser satisfatório no nível pedagógico, ele também precisa ser satisfatório no nível ético, certo? É só você lembrar, não sei se você acompanhou, mas no ano passado teve uma polêmica com professores de cursinhos voltados pra concurso público da polícia. Onde os professores, eles repetiam uma série de absurdos sobre tortura policial, sobre morte, e relativizando pra alunos que vão ser policiais, um monte de absurdo. E os alunos provavelmente saíram do cursinho achando aquilo normal. Aonde eu quero chegar? Eles talvez sejam ótimos professores pedagogicamente. Porque existe essa contradição. O cursinho talvez seja excelente, porque o cursinho era famoso. Então, às vezes, eles ajudaram centenas de pessoas a passar no cursinho. Só que eles não eram éticos. Eles não eram éticos quando eram policiais. E continuaram não sendo quando se tornaram professores de futuros policiais. Porque estavam falando com a maior normalidade que torturavam pessoas, abusavam do poder, faziam esquemas e tudo mais, né? Então, o professor, além de ser um técnico, vamos dizer assim, no nível científico, acadêmico, pedagógico, ele tem que ser um técnico ético. Ele tem que saber que ele pode ou não avançar em limites éticos na relação com outros seres humanos. Então, até onde você está indo, até onde você não normalizou absurdos palavras, xingamentos e tudo mais, o professor tem que fazer esse exame de consciência a todo momento. E é por isso que a profissão fica muito difícil. É muito mais difícil do que a gente imagina. Parece muito mais fácil do que é. E é por isso que, muitas vezes, alguns professores vão no modo automático. Porque ficar repensando e pensando isso e analisando a sua conduta, puta, gasta muita energia, muita ATP e, às vezes, você fica muito ansioso também, né? Eu moro num prédio, tem porteiro. Eu vejo, muitas vezes, os moradores aqui fazendo piadas com os porteiros. Não são piadas escrotérrimas, tá? São piadinhas, brincadeirinhas mesmo. Pode ser que os porteiros gostem aqui, os porteiros do prédio, mas pode ser que não. Se eles não gostam, eles nunca vão dizer que eles não gostam. Porque é uma relação de poder. Por mais que a piada não seja uma piada escrotérrimas, é uma piada bobinha, do tipo, e aí, tudo bem? Pô, esse boné aí desse time, que boné feio e tal, sabe? Por mais que seja uma brincadeira, ou mais aparentemente inofensiva, tem uma relação de poder. E a pessoa que tá do outro lado, ela vai fazer o quê? Ela vai te responder, ah, não usou meu boné que eu não gosto. Tu acha que um porteiro vai responder isso? Não vai, cara. Não sei o que ele tá pedindo, ele tá querendo ser demitido. Então, esse é o ponto que eu falo. É, porque, nossa, desculpa, Alexandre, parei num frame horrível. E é pior ainda essa relação, porque é uma relação de poder envolvido com subsistência, né? Escola, meio que o aluno, ele pode trocar, tá ligado? O professor encheu o saco dele, ele fala com o pai dele, o pai, o professor falou merda pra mim, não quero mais ficar nessa escola, vai tentar resolver, o professor não resolve. Pô, me muda de escola. Agora, o porteiro, ele tem família, a não ser que ele seja um cara que não tá precisando daquela grana, que é muito difícil na situação atual do Brasil, ele não vai querer bancar porque, cara, ele é uma relação de poder com subsistência, né? São os patrões dele, indiretamente, né? São as pessoas que podem... Não é que elas tenham o poder de demitir, né? Mas elas podem chegar no síndico a qualquer momento e falar, ó, fulano fez bosta. Relações de poder, né? O negócio tem que estar muito ciente da coisa. Por isso que esse discurso do colaborador eu acho hipócrita, sabe? Eu tô com saudade da época que o patrão chamava o cara de empregado. Eu tô meio empregado, porra! Pelo menos assim era honesto, sabe? Assim, pelo menos... Funcionário. Por que as pessoas não usam mais a palavra funcionário, né? O diálogo era honesto. Por mais opressivo e cruel que ele fosse, era honesto. Gustavo Henrique Matos Marreiros. Quem é pior... Esse bagulho de colaborador pega muito mesmo, porque, cara... É aquilo, né? É esse discurso. Não sei de onde surgiu, cara. Algum antropólogo, por favor, faça... Sociólogo, faça uma análise. Hoje, às vezes, já fizeram, eu não sei. Mas se alguém souber... Não sei se foi das startups... Startup moderninha. Google que tem esses bagulhos, né? De... Brinquedo no trabalho. Casual Friday. Festa de Halloween. Festa... Putz, esses bagulhos do mundo corporativo é complicado, né? E... E não sei. Eles tentam dourar a pílula cada vez mais, né? Por isso que eu gosto muito do discurso do Luigi. E repito esse discurso. E até outras pessoas falam esse discurso. Pô, é um trabalho, cara. Tô aqui... Eu tô aqui porque... Eu posso gostar das pessoas. Gosto. Não é pra você ser inimigo dos seus... Colegas. Dos seus diretores. Dos seus gestores. Dos seus... Gerentes. Mas, pô, é o que é um trabalho, tá ligado? Eu gosto das pessoas. Eu sou... Amigo. Convivo. Não vou tratar ninguém mal. Não vou ficar de fofoquinha. Não vou ficar de leve trás. Mas, cara, é um trabalho. Sabe? Tipo... Quando eu precisar... Talvez o trabalho não me trate como o trabalho quer que eu trate ele. Tá ligado? O trabalho quer que eu trate ele. Vestir a camisa. Que eu vou fazer tudo pelo trabalho. Mas... Esse discurso é ilusório porque o trabalho não vai fazer tudo. Por mim. Se até fizesse... Se é pelo menos uma empresa que realmente isso acontece. Quando o nosso funcionário precisa... Pô, a gente faz tudo pelo nosso funcionário. Mas, pô, na maioria das vezes não é isso que acontece, sabe? Você é descartável. Eu sou descartável. Todos somos descartáveis. Então... Por que ficar adorando a pírola? Isso é um trabalho. Eu tô aqui por dinheiro. Isso não faz você de um mercenário. Isso faz você um trabalhador no século XXIII. No século XXIII. Ah, tô maluco. No século XXI no capitalismo. Você tem que trabalhar. E é isso. Eu vou ser um bom trabalhador. Vou fazer tudo que eu precisar. Vou respeitar as pessoas. Vou tratar bem. Vou ser amigo dos meus... Dos meus colegas, né? Vou tentar ser amigável. Mas, pô, é um trabalho, né? Não deixa de ser um trabalho. Quem é pior, menos pior. Quem é escroto sabendo da escrotice do mundo ou quem é escroto se achando justo? Falando sério, assim, quem é escroto age conhecendo a sua escrotidão me parece que é um adversário muito mais fácil. Isso a gente vê na política, né? Isso é muito mais claro. Quando o cara assume o quanto que ele é um monstro, é fácil você convencer um sujeito do seu lado dizendo, tá vendo? Ele é um monstro. Agora, quando a pessoa é dissimulada, é muito mais difícil. Eu já cansei de falar pra vocês. Quando a gente pensa em racismo, em machismo, em preconceitos de todo tipo, né? Com pessoas LGBT, etc. Notem o quanto que a coisa mais difícil de combater é condescendência. É o senhorita morelismo do ativismo político. Estou muito orgulhosa de vocês. Gregory, você tem um futuro brilhante à sua frente. E, Cris, na sua família, isso deve ser como ter um PHD. Agora desliza aqui. Isso é a coisa mais difícil de combater. Porque um cara que chega e ofende uma pessoa negra com ofensas extremamente racistas é barbada. Eis um racista. É fácil tu apontar. Não estou dizendo que tu resolve o problema com isso. Mas é fácil tu apontar o problema. Agora, quando você tem uma pessoa tipo a senhorita morelo, que está sempre elogiando pessoas negras a partir da racialização de sujeitos, aí é difícil. É o que as pessoas chamam de racismo negativo e racismo positivo. Não negativo positivo no sentido de ter o racismo do bem e do mal. Não, não é uma questão moral. É negativo positivo no sentido daquele racismo que se caracteriza claramente como ofensa e aquele racismo que é basicamente um elogio. Porque o racismo também se caracteriza por elogio. O que é o racismo? Vamos pegar um filósofo... Eu tenho que fazer propaganda aqui porque eu vejo umas galeras falando de merda na internet. Ih, peraí, peguei o livro errado. Esse aqui também é bom. Mas eu peguei o livro errado. Cadê o livro aqui que eu queria pegar? Está aqui, ó. Ó, meu povinho. Leiam esse aqui, tá? Os maiores pensadores contemporâneos. Alexandre é leitor de livros. Não vê reality shows. Ele lê livros. Crítica da Razão Negra, Achile Mambê. Ah, é o parça que... Estou ligado que esse mano... Ele fez um livro... Ele fez um conto lá que... Conto não. Um ensaio do... Necropolítica, não é isso? Esse mano é o bagulho... É o mano do Necropolítica. Crítica da Razão Negra, Achile Mambê. Vou ler depois. Vou colocar na lista. Valeu, Leandro. Que, inclusive, muita galera progressista aqui tem, às vezes, dificuldade de lidar com esses pensadores africanos. Porque eles colocam o tema do racismo de um jeito muito diferente desses pensadores dos Estados Unidos que vieram pra cá e as ideias reverberaram aqui. Porque uma coisa que o Mbembe levanta aqui muito no Crítica da Razão Negra e aparece, por exemplo, no filme Corra, do Jordan Peele, é o quanto que o racismo é, antes de tudo, uma racialização de um ser. E, logo, você ver uma pessoa, antes dela existir, uma condição racial, cabendo lembrar que a própria noção de raça é uma invenção tipicamente europeia. Então, quando isso tudo está em jogo, por mais que você tenha a partir de só elogios, ainda assim vai ser racismo. O Corra do Jordan Peele mostra isso muito bem, cara. O que eles querem? Eles estão lá fazendo, né? Transplante de cérebro em pessoas negras e tal. Mas o que eles falam sobre os negros? Os que eles são bonitos. Os que eles são mais fortes. Quando eles envelhecem, eles continuam bem. Eles só falam bem. Eles só falam de coisas boas sobre a pessoa ser negra. Mas eles ainda... Tanto que o pai da menina, o troféu dele, entre aspas, é o... não sei se era avô dele, ou se era avô, ter perdido pro Corredor Negro, porque eu esqueci o nome, né? É o cara que ganhou na frente do Hitler, né? Ele fala com muito orgulho, né? Tipo, ah, meu avô perdeu pra fulano de tal. Tipo, eles têm todo esse racismo. Olha que louco. Esse racismo no pedestal, né? Eles colocam... Eles colocam o negro num pedestal, mas de maneira racista. Que maluco, né? Nunca tinha parado pra pensar nesse contexto. Enriqueceu muito mais o filme ainda, né? É o racismo do pedestal. Eles colocam os negros no topo, mas ao mesmo tempo falando, ah, vocês não aproveitam o seu potencial. E aquilo que ele falou da condescendência é muito real. Eu gosto muito de uma parte da música, ou se você quiser, poema amarelo do Emicida, que é a parte que a Pabllo, a Pabllo Vittar canta, que ela canta assim, permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Ela é um verso muito bonito, e que às vezes até passa despercebido, porque tá no refrão, porque é isso muito que acontece com as pessoas marginalizadas que sofrem racismo, homofobia e tudo mais. As pessoas querem que você fale, que as suas cicatrizes falem. Então, quando o assunto racismo tá na mesa, vão olhar pra você. Quando o assunto superação tá na mesa, vão olhar pra você. Então, eles querem não saber sobre você, como homem negro, mulher negra, mulher homossexual, mulher trans, homem trans, eles querem saber sobre as suas cicatrizes. Eles querem saber o quão foi difícil e falar, nossa, olha como você conseguiu, né? Com tanta dificuldade, com tantas barreiras, como você venceu todas as barreiras, né? E querem bater palma para as suas cicatrizes e não pra você, né? E é por isso que a Pabllo, ela tem até um pedido, né? Um pedido de falar, ó, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, né? Não deixe que minhas cicatrizes falem, não deixe que minhas dificuldades falem, não seja condescendente, não queira ser antirracista dando tapinha nas minhas costas e falando, joia, seja antirracista sendo antirracista na sociedade e permita que eu, como ser humano, me desenvolva e fale, e não eu somente como homem que sofreu racismo ou a mulher como mulher que sofreu homofobia, machismo e tudo mais. Porque é isso, né? Quando a gente, isso acontece muito, mas a gente não percebe, a gente percebe mais em casos muito, é, mais explícitos, né? Mas isso acontece muito com mulheres em posições de liderança, deve acontecer muito, né? Nossa, você é uma mulher e é gestora e tudo mais, nossa, conta a sua história pra gente, né? Como que você chegou com tantas barreiras e tudo mais? E você tá dando luz nas cicatrizes da pessoa e não nela, na pessoa como um ser. e o pior que essa, o pior de quebrar com essa condescendência é que ela não é muitas vezes maldosa. As pessoas, foi o jeito que algumas pessoas se desenvolveram pra lidar com o racismo e não serem racistas ou machistas ou homofóbicas. E faz parte da evolução nossa como ser humano, só que as pessoas têm que perceber que não foi uma maneira boa. Mas eu entendo que algumas pessoas, foi a maneira que ela teve de lidar, de tipo, puta, tem racismo, né? Eu preciso mostrar que eu não sou racista. Porque, pelo amor de Deus, eu sou racista. Então, vem de um... De uma intenção boa. Vem de uma intenção honesta. De tipo, puta, eu preciso mostrar que eu sou não racista. Então, eu vou fazer ações afirmativas sendo condescendente. E, cara, você não precisa mostrar que você não é racista desse jeito. É só você não ser. Me trate como um ser humano. Trate as pessoas como seres humanos. tá ligado? E é isso. Tá de boa. Eu trato as pessoas como seres humanos. Tem uma... Tem uma letra que também é do Coruja. É... O Coruja BC ou da Emicida que fala sobre isso. Que é a questão do... As pessoas que não são negras, as pessoas brancas. Tem muito isso do preto e do negro e vem com você e fala, não, mas... Eu chamo preto, eu chamo negro. Eu não... Leonardo, prazer. Tipo, as pessoas ficam numas neuras de mostrar que não são racistas e entram numas neuras loucas. Tipo, cara, você não precisa me chamar de... Não precisa falar preto nem negro quando você estiver na minha presença. Você fala, você chama a pessoa pelo nome dela, tá ligado? A Ana, fulana, Leonardo, ah, mas eu não sei o nome dela. Pô, fala uma pessoa X, mas as pessoas ficam bitoladas nesse lance de preto, negro, moreno, pardo e tudo mais. E não é que essas palavras não tenham importância. Tipo, elas têm uma importância de discussão sociológica, antropológica, filosófica. Eu tô falando no contato ordinário do dia a dia. Ela não tem importância na sala de reunião que as pessoas estão tomando café, tá ligado? Pô, ali você chama a pessoa pelo nome. Você não vai falar a morena ali, o preto ali, o negro ali. Não, o nome da pessoa. Não sabe o nome da pessoa? Pergunta. Como que é o nome daquela pessoa ali? E é isso. Ela, no final, ela é uma pessoa. Ela não é um negro. É você, a gente trata como se fosse uma entidade, né? Essa pessoa é o negro, essa pessoa é a mulher, essa pessoa é a pessoa trans, essa pessoa é a pessoa LGBT e a mais, né? Enxergo aquele cara que tá lá indo com a namorada, ele é uma materialização da raça. Ele não é uma pessoa. Por isso que vão trocar o cérebro, porque ele não é uma pessoa. Ele é só raça. Ali só tem uma coisa que interessa. raça, racialização. Só que através de uma caralhada de elogios. Olha só como o racismo ele é difícil de combater, como ele é difícil de ativar e aí pode inserir todos os outros preconceitos quando você tem sempre essa postura positiva de elogiar, de dizer que legal, que massa, é isso mesmo, foda. é muito mais complexo. Então vai tocar o vídeo automático. Parei. Vamos ficar com o Felipe Leão de fundo. E sabe onde acontece muito isso? Porque eu lembrei até de um vídeo do Porta dos Fundos na relação sul-norte, o sul-sudeste-nordeste, de você ver uma pessoa nordestina ou do norte e falar, não, mas sabia que meus avós também são nordestes? Nossa, que legal, né? Nossa, eu gosto tanto da comida nordestina. Olha, olha, sotaque nordestino é tão bonito. Você transforma a pessoa na materialização da regionalidade, né? Tipo, essa pessoa é o nordestino. Ela não é uma pessoa. E as pessoas, de novo, às vezes não fazem isso por maldade, né? É isso. Tchau, obrigado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece do like, do comentário, e do compartilhamento. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.